Daqui a pouco eu tô indo ali na farmácia, só pra conferir se eu não tô doente mesmo, pra ver se eu não tô com febre, porque pensa numa pessoa que levantou virado na dona de casa. Vocês tem noção que eu levantei, lavei almoço, lavei panela, também lavei uma só, outras duas eu deixei aqui porque eu também não sou obrigada. Toda vez que a minha mãe me mandava lavar a panela, eu fingia que eu tava com alergia do detergente, começava a acostar meus braços pra levantar os bergão, falava, olha aqui, mãe, como que eu tô... Aí ela ficava comovida com a minha história de vida e deixava as panelas lá na pia pra ela lavar depois. Desde pequena, muito atriz, muito global, muito Dolph Maia. Eu cheguei de uma série, olha quem veio junto comigo. Esses pelos aqui, ó, esses pelos do saco do Tony Ramos que insistem em nascer na minha cara. Mas não tem problema não, deixa eles aqui, deixa, entendeu? Deixa que daqui a pouco eu tô indo lá na Dr. Lazy e meter um assarico neles. Porque se pelo fosse bom, não nascia no Q. Não vou negar, não queria vir embora de Maceió. Gente, olha como que eu tô preta, deixa eu achar uma luz melhor. Olha isso aqui. Estralada, menina, estralada no bronco. Tô me sentindo a musa do verão. Musa do verão, calor no coração, fogo do seu beijo, cava, alucinação. Bye, Felipe Dilão. Gente, sobre o encontrinho de uma... Ah, agora era só mais essa que me faltava. Era só o que me... Olha isso aqui. Era só o que me, gente. Esse chinelo aqui tá pior que o trio da Ivete. Ele tá arrastando todo mundo e tudo. A gente é muito reciclável, muito customização e DIY. O chinelo arrebenta em vez da pessoa comprar outro, não. Ela vai colocar um grampo. Olha o que chegou pra mim, que máximo. Esse tênis todo trabalhado na tampa de marmitex. Ainda escrito Q. A pessoa já chama atenção, ainda me coloca um par de tênis prateado no pé. Entendeu? O bom disso aqui é se eu me perder das minhas amigas na balada, é só elas olhar pro chão que elas me encontram. Sobre o encontrinho de Maceió que eu tava falando com vocês, antes do tapete fazer a linha aí e grudar no meu pé. Seguinte, eu não fiz. Eu falei melhor, deixa a melhor cancela. O que que acontece? Eu não tinha um lugar pra colocar vocês e eu não ia colocar vocês debaixo do sol quente pra ficar esperando a bonitona rainha do Egito, não, viu? Então foi por isso que não rolou. Mas numa próxima vai, ó... Olá, linda, amor! Ai, que plena! Eu não tinha que ter dado esse zoom. Apareceu até a minha espinha que tá brotando. Eu queria aproveitar e agradecer. Nós chegamos aos 400 mil seguidores do Instagram. Aquelas que metem o dedo no olho pra chorar, né? E eu fico muito feliz, porque eu nunca imaginei que eu fosse alcançar 400 mil pessoas. Gente, tô com vontade de chorar. Chorar não, coleguinha! Eu acho que o mais importante que os 400 mil, gente, é ter vocês sempre ali comentando o que gostam, me passando um feedback positivo. E isso me inspira a fazer cada dia mais snacks. É muito bom. E esse ano de 2016 foi maravilhoso. Eu conheci muita gente legal. Ganhei vocês. Realizei parcialmente vários sonhos. Só de raiva, em 2017, eu vou pular 37 ondas. Gente, lembra que eu falei com vocês que o meu celular tava mais viciado que o povo da Cracolândia? Ó quem me salvou aqui, ó. S.O.S. Cell. Eles trocaram a bateria do meu celular, que agora eu tô chinindo. Vai fazer snap até 2020. Aquela desludida, né? Só que não. Detalhe que eles é self-service. É self-service a palavra? Como que é? Domicílio? É delivery? Eles vêm em casa pra arrumar o celular. Ainda bem, em nome de Jesus e da minha Nossa Senhora da Bicicletinha, que existem esses anjos tecnológicos pra salvar a gente. Porque sem eles, sempre eu não era nada. Ó, é de boa.